O filme-jogo A Gruta mistura as mídias e aponta uma nova tendência na indústria do entretenimento. Dirigido pelo cineasta brasiliense Felipe Contijo, o projeto foi muito além de filmar uma história de suspense. Tudo começou com o curta lançado no Festival de Cinema de Brasília, que mostrou a história de um casal em viagem para a Fazenda da Família, onde acontecem situações estranhas. Depois inspirado no livro O Jogo da Amarelinha, de Júlio Cortazar, onde os capítulos podem ser lidos em qualquer ordem, Felipe criou o conceito do filme-jogo. A ideia básica é que a cada momento do filme, o espectador possa escolher o destino que a história vai tomar. Pensado para a mídia de DVD, o diretor também montou uma sessão interativa no cinema, na qual o espectador usa controles para decidir a próxima atitude das personagens e a possibilidade de voto vencido deixou tudo ainda mais interativo. Agora o projeto ganhou uma nova etapa, migrando para outra mídia, a internet, e já atingiu mais de 44 mil visitas. O próximo passo do projeto é uma história em quadrinhos interativa, que virá junto com DVD, além de um aplicativo para iPhone. Para jogar o filme A Gruta, acesse o site www.filmejogo.com.br